Vai entrar agora, é Fogo. Chegando o Inicristal. Vai entrando, Mr. Juliano. Chegando agora, Opus Uno. Colocado Opus Uno. Vai entrar, Luz Verde. No box Luz Verde, vai chegando o Canato. Canato do Tropeiro de Cabeça Santa, já vai para o box, vai com Ellen Ricks. Chegando aí o Canato. Favorito outra vez, 2,40 agora. Vai fechando como favorito o Canato, 2,40, 2,50, Opus Uno. Desejada a Blu por dentro, lá por fora o Opus Uno. Atenção. Partida para o quarto palio do programa. Ficou para o último. Desejada a Blu vai seguindo a carreira. E Dallara foi para a dianteira. Vai tirando vantagem para o Inicristal. Corre em segundo, Luz Verde em terceiro. Juliano corre no quarto lugar. É Fogo, vai em quinto. Enquanto isso, lá por fora o Opus Uno corre em sexto. Desejada a Blu em sétimo. Último, corre Canato. Vamos assim para o final da reta. O oposto vão descer na grande curva. E Dallara tem dois corpos de vantagem. Enquanto o Luz Verde, todos nós, segundo o Inicristal, em terceiro. O Mr. Juliano em quarto. Avançou Opus Uno. Era o penúltimo. Já briga por quinto e quarto. Vai brigando pelo quarto agora. Vai tomando o quarto lá por fora. Mas lá por dentro vai retomando o quarto lugar o Mr. Juliano. Depois, longe, aparece É Fogo, Canato. Assim, os competidores com Desejada a Blu em última segunda parte da curva. Dallara na ponta. Opus Uno vai fazendo tudo aberto. Briga com o Inicristal pelo segundo. E mais Luz Verde. Mr. Juliano corre no quinto lugar. Os cinco primeiros abordam a cabeceira da reta chegada. Já vão contornando a segunda parte da curva. E entram pelo tiro direto. Dallara na ponta. Avança Opus Uno pelo lado de fora. O Inicristal vem no vácuo. Brigar por segundo e primeiros lugares. Enquanto o Mr. Juliano vem mais aberto. E Canato começa a arrancar. Cinco animais brigando pelos primeiros lugares. Aqui pelo meio de raio. Opus Uno dominou. Dominou. O Mr. Juliano carrega e domina. Veio para a ponta. Veio para a ponta. Mas Canaco lhe toma a canastra. Emparelhou. Tirou cabeça. Canato volta a brigar com o Mr. Juliano. Os dois pau a pau. Cabeça com cabeça. Cruzaram os 150 metros. Lá por dentro do Mr. Juliano. Canato melhor mastiga a vitória. Canato, cilinho. Meio corpo para o Mr. Juliano. Cruzando a faixa final. Depois emparelhados. Luz Verde. Por favor. Você não seשלou. E agora, o caso de suggested.